Tão bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Tão bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. É o Wilson Caetano da Silva. E a data da senhora? É 7 de 8 de 46. Você tem lembrança dos seus avós? Não, não conheci. Sabe o nome dele? Eu sei que a minha avó era Herondina e a minha avó era Francisco. Agora o nome Caetano da Silva deve ser. Você sabia de onde eles vieram? Eles são mineiros. Eram mineiros de Cataguases. Mas só porque eles foram mineiros? É, não foi mais nada. E lembrança dos seus pais? Qual o nome deles? Meu pai é Manuel Caetano da Silva e minha mãe, Maria Joana da Silva. E eles são mineiros mesmo? Mineiros, mineiros também. Também de Cataguases? É, meu pai de Iraí e minha mãe de Cataguases. O senhor nasceu aqui no Rio? Nasci aqui no Rio. Então seus pais vieram para o Rio quando? Você não sabe? Não me lembro dessa data. Eles contavam alguma coisa na época lá de Minas? Eles contavam alguma história? É, a minha mãe contava muito, né? Que foi em colégio interno, foi criada em colégio interno, depois foi para uma outra família e ficou nessa casa de família. Eu fui lá e deram estudo para ela e trabalho também, né? E ela aprendeu até a tocar piano, mas não completou, né? Contar mais histórias assim pra gente. Meu pai é que não, antes não conversava muito, né? Mas seus pais se conheceram aqui no Rio? É, se conheceram aqui no Rio. Quando? O senhor nasceu a hora? Eu nasci aqui no Engenhovo, aqui. Entre Vila e Isabel e Engenhovo, né? O meu primeiro contato com samba foi na década de 60. Na década de 60, eu fui criado também em colégio interno em Minas, né? Fui criado em escola agrícola, mas lá tinha, era um instituto profissional, tinha, a gente aprendia as profissões, né? Foi lá que eu aprendi a marcenaria, né? E tinha aula de canto, entendeu? Aí eu já gostava de cantar um pouco. Na década de 60, me chamaram, me chamaram pra defender sambas aqui, né? O falecido Rodolfo, o senhor Graúna, aquelas pessoas da antiga. E eu vim pra defender o samba dele, naquela época, né? E eu fui, bom, dizendo, já entrando no samba, eu, naquela época, eu tava com o gogó afiado, e, às vezes, numa disputa de samba-enredo, eu cantava cinco, seis sambas numa noite só, pra vários compositores, né? Aí, desde o rapaz anunciava lá no palco, ué, samba número tal, de fulano de tal, canta o Caetano, daqui a pouco pula um, entra mais dois, e eu cantava vários sambas, assim, quer dizer, tava com a mente boa, né? Que eu aprendia todos os sambas e cantava essa quantidade de samba, que hoje eu não consigo, três sambas enredo, eu não consigo cantar, aprender assim, pra cantar numa época. O senhor falou que foi pra um colégio interno em Minas, mas nasceu aqui. É, nasci aqui. Aí, como é que foi? Quanto ano o senhor foi pra lá? Quanto ano o senhor voltou? Olha, eu tinha, o quê? Nove anos de idade, eu fui pra um colégio interno, aqui no MEA, Instituto Oeste. De lá, quando a gente pegava uma, passava de dez anos de idade, eles transferiam pra um outro colégio. E, naquela época, tinha o Instituto Serviço de Assistência Menores, que é o tal SAM, que as pessoas tinham horror, né, do SAM, que é ali onde, era ali onde é o quartel da polícia, hoje aqui em São Cristóvão, né? Aquele quartel ali era o SAM. E ali eles esperavam vagas nos lugares, nos colégios interno, pra transferir, né? E eu dei uma sorte de ter sido transferido lá pra Minas, pra Viçosa, Minas Gerais. porque a minha mãe não sabia, mas, mesmo assim, pra mim foi bom, né? Que aí, lá eu aprendi minha profissão, lá eu aprendi, eu cheguei pra lá trabalhar na enxada, né? Pra lá a gente chegava, ia trabalhar na enxada, plantar, colher, tratar de boi, de porco, de galinha, era um fazendão. E depois que botava a gente numa profissão que... Aí o mestre queria que eu fosse pra banda de música, mas aí, na época, eu não... Não tava, assim, muito interessado em ir pra banda de música, aí fui pra marcenaria. Foi que eu aprendi o ofício de marcineiro. Mas esse convite pra banda de música, porque você já tocava algum instrumento? Não, porque eu gostava de cantar. E ele, então, e a banda de música era perto, né? Aí ele falava, vem pra banda de música, quer tocar? Não tinha interesse de tocar instrumento. E quais são as outras lembranças da infância, além de ter no colégio? Estar no colégio... É, lembrança da infância, assim, além de ter no colégio, foi meio conturbada, sabe? Conturbada porque... Aí houve a separação dos pais, né? E, aliás, aí volta. Que aí foi a separação... Com a separação dos pais, foi que eu fui pra colégio interno. Entendeu? A separação deles que eu fui... Pra mim foi muito bom. Eu aprendi meu ofício, né? Minha profissão, que eu vivi com ela até hoje. Você tem irmãos? Tenho, tenho. Quanto? Eu tenho mais... Quer dizer... Vivo eu tenho mais dois. Uma irmã e uma irmã. Eram seis. Eram seis. Quer dizer, tem filhos? Quem? Eles. Eles. Não, não tem filhos. Eu tenho. Tem um... Enfim. Frequenta a vida de Zabel? É, ele frequentava, mas agora ele está meio afastado, né? Ele está um pouco afastado. Mas ele foi da bateria. Tocava na bateria. E aí, lembra mais ou menos, como é que era a escola na época que o senhor chegou aqui? Bom, na época que eu cheguei aqui, a gente ensaiava na... onde é, onde é, em Guatemi, né? Na Teodoro da Silva. É, era uma quadra, era um galpão, né? Era um galpão simples, com um palante, né? Que é lá e tal. Então, não era essa estrutura que tem agora, né? Era uma coisa mais aberta, mas, né? E... Mas era bom. Era muito bom. A sua chegada na escola foi quando você teve o seu primeiro contato com o samba, ou não? É, a minha chegada na escola foi que eles foram... me chamaram para cantar o samba dos compositores, né? Porque tinha... Teve uma época que eu morava aqui no Os Macapos e me chamavam... Tinha um compositor aí, amigo, o seu Miro Silva, que era compositor do Salgueiro. E o seu Miro me levava para cantar o samba dele lá. Então, eu fui quase ficando pelo Salgueiro, né? Mas é que tinha, na época, tinha lá uma roda de samba, que é a Casa de Bamba, que começou lá, né? Então, o São Graúna, Rodolfo, Irani, aquele pessoal todo antigo, eles... Poxa, você é de Vila Isabel e tal, você tem que ir para lá, né? Para lá o quê? Para Vila Isabel. Vire para Vila Isabel. Ah, você era do Salgueiro e... Não, eu não era... Você cantava para o Salgueiro. É, é, cantava para um compositor, né, de lá. Aí, estava quase ficando, né? Aí eles, não, você é filho criado em Vila Isabel, você é da Vila Isabel, mora lá e tal. Aí, me arrastaram. Mas aí, que negócio, aí comecei a cantar samba deles, cantar samba deles, Rodolfo e tal. E fiquei aí. Em 1972, foi que eu peguei a minha primeira carteira de compositor. na ala, né? Fiquei esse período todo só defendendo samba deles, cantando samba na quadra e tal. Aí, depois, eles foram vendo que eu tinha... Acabei de escrever alguma coisa e tal, mostrei, comecei a mostrar, né? Aí foi que veio a primeira carteira, foi em 1972. Como é que era o cantar na ala nessa época? Naquela época, tinha aquele negócio, tinha o grupo, né? Então, tinha que fazer concurso, né? Quer dizer, você chegava lá, eles marcavam uma data, tantas vagas. Tem tantas vagas. Então, eu vou fazer o seguinte, as pessoas se inscrevem, né? E tem que trazer dois sambas. Samba de quadra, né? Um samba de quadra e um samba de meio de ano, né? Um samba... Aí, as pessoas vinham, concorriam, faziam o grupo de jurados, compositores mesmo, né? E aí, selecionavam as pessoas que ingressavam na ala. Mas eu não cheguei a fazer esse concurso, porque eu já vinha, né? Cantando samba do pessoal, né? E tal, e eles viram que eu poderia ser crune da escola, como... E também um compositor interno, e acabei ficando. O senhor cantava muito em roda de samba antes de cantar com o bebê? Que eu cantava em roda de samba? É, antes de cantar com o bebê. Não, eu cantava assim. Aqui na escola, eu cantava na... Quando... Samba, por exemplo, Casa de Bamba. Aqui tinha Casa de Bamba. E a Casa de Bamba, a gente cantava os sambas do meio de ano, né? E tal. E quando eu cheguei a ser presidente da ala, que, na época, eles botavam mais as pessoas de fora, né? De fora. Tinha grupo de fora que vinham para... Compositores assim que eles escolhiam, né? Para vir cantar, na época. E eu vou ver se eu peço. Três vagas, todas. Três vagas. Aí, fizemos uma proposta, na época, com o presidente. E o presidente, então, liberou para escalar cada semana, escalar um intérprete da ala para participar da Casa de Bamba. Porque tinha um dinheirinho, um dinheiro da feira, né? Que eles chamam, né? Trava um dinheirinho. Então, eu falei, não, tem que ter gente da escola também. Aí foi que começaram a botar as pessoas da escola. E a Casa de Bamba, ela era organizada pelos compositores? Era da ala, era da ala dos compositores, mas quase não tinha compositores cantando da ala. Ah, cantando. Era aquele grupo fechado. Era um grupo fechado, que eu digo assim, as pessoas de costume, né? Quer dizer, tinha, vamos dizer, Então, tinha o Nonô, Nonô Borboleta, tinha o esse da Mangueira, o Jurandir, e vários compositores, intérpretes, né? Que já tinha aquele grupo ali, né? Que vinham para a Casa de Bamba, para cantar na Casa de Bamba. Mas aí foi que nós conseguimos encaixar pelo menos um compositor da escola por semana. E quem você cantava para fazer o bamba? Quem frequentava era o pessoal que frequenta a samba mesmo, né? O pessoal que frequenta a samba vinha para a Casa de Bamba na sexta-feira e vinha no sábado também para o samba. E vinha também na segunda-feira, que era a gafieira, né? Que aqui tinha uma gafieira de segunda-feira aqui na escola. Ah, é? E enchia a escola. A gente ficava admirado, porque a gente conta isso hoje, segunda-feira não é dia de... É dia de... Mas tinha uma gafieira aqui que enchia... Aqui não, lá, né? A gafieira da escola enchia. Se você não for quanto tempo durou essa gafieira aqui? Ué, essa gafieira durou bastante tempo, mas eu não me lembro... Na mente eu não me lembro quanto tempo durou, não, mas durou bastante tempo. E a gafieira sempre organizada pelo pessoal da escola? Pessoal da escola. Aí tinha banda, tudo? Tinha, tinha banda, tinha tudo. Gafieira. E o senhor dança? Hã? O senhor dança? Não, eu só canto, só canto. A gafieira, segunda-feira. Sexta-feira era a Casa de Bamba, e no sábado tinha o samba. O ensaio. E aí o senhor começou a cantar na Casa de Bamba, mas também cantava durante o desfile? Ou ainda não cantava no canção da escola? Olha, aí eu fiquei esse período todinho abrindo e fechando o samba, como a gente chama, né? Vinha, que eu morava tão perto, era um dos primeiros a chegar aqui. Então, estava chegando aqueles garotos que era para começar a bateria, e eu também entrava e começava a cantar o samba, a cantar samba, que é para chamar o pessoal para entrar. Porque muita gente ficava na porta lá para esperar esquentar o samba. E a gente já chegava, tinha garoto aqui, já começaram a tocar, então aí eu era um dos primeiros a chegar, começava a cantar o samba, né? Que é para poder chamar o pessoal. E fiquei nesse período, um bocado de tempo até, que aí comecei a cantar os... quer dizer, e aí passei a cantar, assim, na escola, direto, chamado pelo... Olha, eu não concorri, não concorri, eu entrei na aula praticamente por um mérito, entendeu? Mas eu apresentei um samba de quadra muito antigo, que foi o primeiro samba de quadra que eu fiz. Eu tenho que cantar? Pode cantar, então. Eu cheguei agora, só vou embora, quando a madrugada chegar, e não me interessa, que a chuva caia, o samba não vai parar. Cheguei agora, eu cheguei agora, só vou embora, quando a madrugada chegar, e não me interessa, que a chuva caia, o samba não vai parar. Cheguei no samba, vou sambar com a lourinha, tirar partido, junto com minha pretinha, ver a morena, não requebra do legal, pode chover, chuva nenhuma me faz mal. Cheguei agora. Foi o primeiro samba do afim. Você fez esse samba de terreiro, entrou na ala. Aí você começou a compor só outro samba de terreiro, mas não samba de terreiro. É, aí comecei a compor outro samba de terreiro, e tem samba de enredo, e eu participei, nunca escrevi um samba de enredo sozinho, com outros parceiros. Mas você sabe que tem samba de enredo que eu nem me lembro mais, entendeu? Porque a gente perde, a gente fica naquele negócio. Ainda não ganhei o samba de enredo aqui na escola. Então, a gente, quando perde, a gente esquece da obra, entendeu? não aproveita a obra. E, na época do Direito é Direito, eu fui chamado pelos compositores que tinham um compadre meu, que era parceiro, Fernando Partibeiro, mas eu já estava de compromisso com outros parceiros. e também foi o... o Carlos Machado. É, o Carlos Machado. O Carlos Machado, nós chegamos aí na final, não é? Nós fomos parceiros, e esse samba, eu me lembro que nós chegamos na final, mas aí teve umas confusões, aquelas confusões, dizia, tem que ser esse e tal, mas não... Entendeu? Aí, ganhou outro samba, e até, por sinal, muito bom o samba, também ganhou. E que ganhou? Não, você entendeu? Ah, sim. Ao recordar o passado, a vila de exaltar, as sublinhas intenções, do talentoso criador do Bela Época, que nas noites carioca causava a sensação, como lata vem destaque, música no Davey Arte, empolgava a multidão, mas glória, glória, ao genial Carlos Machado, que emoldurou toda uma época, nos cassinos consagrados. Foi glorificado no conceito mundial, feitiço da vila, roda-prima divinal, nos auros-tempos desse gênio criador, de norte a sul, mil belezas criou, originalizou os carnavais, unindo-se às figuras principais, mascarados e palhaços, pierros e colombinas, veio do além fronteiras, um gesto deslumbrante, agraciou a mulher brasileira, roda-saia baiana, nesse ritmo brejeiro, malandros e orixás, e a hoje pregoeiro, roda-saia baiana. Samba foi Carlos Machado. Nós perdemos. Porque bela época, quando deixe a arte a sorrir, a sorrir, perdemos pra ele. Como é que eram as disputas nessa época? Olha, as disputas de São Berredo aqui eram divertidas, eram muito engraçadas, porque tinha Rodolfo de Souza, que tinha uma família grande, tinha as filhas, filhos e tal, e tinha um Graúna também, tinha uma família muito grande. Então, Irani, falecido Irani, olho verde, esses compositores, eles eram os compositores que mais traziam público pra escola. E a família deles traziam um grupo de lá e de cá e sempre tinham uma briguinha, aí o pau quebrava dentro da quadra, que aí a família do Rodolfo brigava com a família do Graúna. E, no fim, o Seu Miro dava o veredito dele, vai ser esse samba, e pronto, escolhiam aquele samba. Eu presenciei muitas essas coisas. E a família do Seu Miro apresentava? Olha, a minha mãe, a minha mãe desfilou uma vez só, né, na Baiana. Meu pai, não, meu pai também desfilava, não. Ele só vinha no campo do América, ali, que ele era América, mas não era de samba, agora. Minha irmã, né, minha irmã já desfilou, né, desfilou na, na, que o samba, desfilou na, na época da, da Rússia, uma moíla, com o Seu, de fora, ela desfilou. Ela disse, minha irmã desfilou. E quando é que tu começou a cantar no carro de som da escola? Olha, isso aí, no carro de som da escola, foi uma coisa que foi engraçada. Tinha uma reunião que a gente fazia na casa do Martinho, ainda com a Rússia, né, ainda carborando com a Rússia, no Grajaú. E, aí, o Martinho tinha trazido o enredo, que o samba, estava tudo resolvido. Aí, ele virou para lá, assim, esse ano é ano doce crioulo. e você tem que vir no carro de som. Eu já estava aqui, puxando o samba já direto e nunca, né, aí ele falou, você tem que descer no carro de som, porque esse ano é o nosso. E eu fui no carro de som e foi, primeiro, para mim, poxa, foi uma maravilha. Agora, essa história da que o samba, esse foi um enredo que eu, pelo menos, conversando com os parceiros que vieram na época, cantando, eles sentiram a mesma coisa. Um troço espiritual que você vai cantando, a gente ia cantando samba e parece que a gente estava sendo levado, assim, frutuando, passando na avenida, assim, eu me senti assim o tempo todo dentro da avenida. Ferreira foi muito forte, né, e foi o meu primeiro ano. Daí para cá, eu vim indo, vim, direita em direita, e tal, eu vim parar, eu vim parar na época, na era Bocão. Eu parei na época, na era do Bocão, porque, aí eu, me afastei um pouco. E, durante o desfile do samba, o que passava na cabeça? Ou não passava nada? Olha, o que passava na cabeça do desfile do samba, é que a gente, não foi uma coisa tão forte que a gente já sentia que ninguém ia superar aquilo ali, entendeu? É uma coisa, assim, fortíssima mesmo. E a gente desfilando, a gente sentia que ninguém, ninguém, ninguém ia superar aquilo ali. Não ia conseguir superar. E quando nós saímos da avenida, depois da Praça da Porto Teó, a gente só escutava gritar, já ganhou, é campeão, campeão. Assim aconteceu no ano seguinte também, direito a direito. Foi que nós, uma juíza lá, achou que não tinha que dar a nota para a comissão de frente, que eram as grávidas, e tirou o ponto da gente. mas foi isso aí. E a preparação dos espíritos, não é? Preparação? É. O espírito de samba. O que zamba? O que zamba? Olha, eu peguei, vamos dizer, nesse ditado, de cabo a rabo, porque, além de compositor, eu fui o marxoneiro dos carros alegóricos, eu acompanhei tudo do começo ao fim. Eu trabalhei 40 anos de barracão de escola de samba. Você trabalhou da vila ou de você? Eu trabalhei barracão da vila e da mangueira. Que é, teve uma época que eu tive um probleminha com o senhor Lício, né? Tive um probleminha com o senhor Lício, porque na época ele disse que acabou o dinheiro. E eu estava com a equipe dentro do barracão. Acabou o dinheiro e aí como é que eu vou fazer com a minha com a minha equipe? Aí conversei com o pessoal, o pessoal falou, não, é o seguinte, se ele for pagar depois a gente termina, já estava em cima do carnaval. Tinha algumas coisas para fazer, retoque final, e o meu pessoal aceitou ficar. Acabamos, fizemos o carnaval. Depois eu passei um tempão esperando receber. Eu briguei, briguei com ele, briguei com Moisés, com Bocão, briguei com o Bocão, e o Bocão na época assumiu que ia pagar. E aí transferiu depois para o Moisés. Aí o Moisés veio pagar, mas aí ele não quis corrigir, cinco anos, não vou corrigir, você leva esse dinheiro e não gostei daquilo que você falou com o Ulisse com o Bocão lá na quadra, se você fala para mim, aí, entendeu? como é que é aquele negócio? Por que aquele negócio? O, a escola, a gente fala assim, poxa, o cara é militar, o cara é turrão. Nós já tivemos aqui, o presidente daqui, por exemplo, o capitão Guimarães, militar, aquele cara sério, severo, né? Mas ele tinha coisa que a gente via que ele abria para a gente dialogar, entendeu? Inversava com a gente e teve uma época até de eu debater com ele, de garçoco na mesa, mas as pessoas falavam assim, rapaz, você está discutindo com amplo, dada, depois ele veio me dar razão, porque era uma coisa que era da escola e o pessoal estava atrapalhando a reunião dele, aí ele veio, eu acabo com essa aula, não acabo, não sei o que, eu fiquei nervoso, na época eu falei, não acaba, não acaba, e tem assim, os presidentes realmente tem que ser, tem que ser severo, tem que ser severo, na escola de samba não pode ser aquele presidente, ele tem que ser meio termo, não é? Uma parte ele ser severo e na outra ele ser maleado, que é para poder conduzir, não é? Porque dirigir, com comunidade a pessoa tem que estabilizar, né? E eu me dei bem com todos eles, todos eles, o único que eu fiquei meio afim de pé atrás foi ser mais velho. como é que foi a construção lá dos carros de samba? Oi? Como é que foi a construção lá dos carros de samba? Olha, rapaz, muito sacrifício, pouco dinheiro, muito sacrifício, pouco dinheiro, e a gente era palha, só que aquele negócio, o enredo foi tão bem elaborado, com pouco dinheiro, mas com material barato, palha, esteira, palha da coça, algum negócio assim, e material barato, não era essas coisas, eram outros materiais, mas, né? Agora, tinha muito, como é que se chama, a gente, tinha conchas, tinha, como é o nome daquele, buzio, buzio, muita coisa assim, o que deu mais mesmo, foi as fantasias que fizeram, de palha, e aquela, teve uma ala de mamuíla, de africanas, que eram feitas de fitim, pano barato, mas que foi uma coisa que, hoje em dia, mas foi uma coisa que bateu no povo, o povo viu aquilo da África passando, né? Era a África passando na avenida. O barracão era onde? O barracão era na Rodrigues Alves. E se eu, na véspera dos dias, tem dias que estavam chegando a dormir no barracão, eu, trabalhou muito? Eu tinha época de eu trabalhar no barracão, de bater martelo até tarde, virar, noite, cair para trás, martelo cair para um lado, eu cair para o outro e dormir em cima da soalha do carro. Já teve época disso, já fiz muito isso, dormir no barracão. e de manhã acordar, lavar o rosto, tomar um café, um banho e continuar. E às vezes nem banho tomava, tudo que era. Já fiz muito isso. E banho até? Olha, rapaz, era amor. que o dinheiro era muito curto, muito pouco, era amor. Não era, era você achar que era dono daquilo ali, tinha que botar aquilo na rua, entendeu? Todo mundo que trabalhava comigo achava que era o dono daquilo e tinha que botar aquilo na rua, entendeu? E eu pensava assim, isso aqui é meu, eu quero ver, né? E aí trabalhei muito, trabalhei muito no carnaval. Na época da Rússia, a gente trabalhava com vontade mesmo, com amor, né? Porque não tinha muito dinheiro. Eu pagava direitinho, mas não tinha muito dinheiro para fazer as coisas. Então era quase todo mundo na base do amor. Porque tinha lá, só dentro do barracão, tínhamos quatro compositores, quatro ou cinco. Eu, Dijama Sapo, Jarbas, Maurício e o outro não me lembro bem. Eram cinco só de compositor eram cinco. Entendeu? Porque a gente caía dentro, era amor, né? O pessoal trabalhava mais por amor do que pelo dinheiro. E se fosse pelo dinheiro também não tinha muito. Qual é o sentimento de ver na avenida o seu carro pronto? Olha, isso aí é um prazer que você, é uma coisa que você olha assim e fala, mamãe, foi o que fiz, olha lá. É muito bom, muito bom. Quando o, a pior, a parte boa é essa, o carro passou na avenida, você está vendo, quando passa o replay, né? Quando passa o replay, a gente fala assim, olha lá, aquele carro foi o que fiz, aquele ali, está vendo? Aquele ali foi o que fiz, né? Então, a gente fica com aquele sentimento, né? E quando a gente está desfilando também, que a gente, quando, a primeira coisa, a gente sai do barracão, por exemplo, no meu caso, eu, além de cantar o samba na avenida, eu trabalhava no barracão. E eu concordo? É. Então, é. Então, o que acontecia? Eu trabalhava o tempo todo no barracão, quando chegava no sábado, eu vinha para casa, tomar meu banho, vinha para o samba, ensaia para o ensaio, ensaiava, e quando chega na avenida, no dia de ir para a avenida, olha, nas vésperas, tem que tirar os carros do barracão, tem que tirar os carros do barracão. Então, você que fez o trabalho ali, você tem que estar ali presente, você tem que estar ali presente, que é para... Porque é aquele negócio, quem deveria, deveria ser todos, o pessoal de decoração, tudo, para mim, mas eles não. O pessoal de decoração, não é necessário ir, porque eles vão para a avenida, lá eles retocam. Mas a gente, que faz o bruto, ferragem, madeira, que era eu que botava madeira, então a gente fica com aquele negócio, não bate aqui, não bate ali, para não quebrar. Então, a gente ficava ali, e tá, 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 tá. Você imagina eu, ficar ali, ajudando, depois chegar lá embaixo na avenida, ver se está tudo certinho, tal, para depois, no dia, descer para cantar o samba. eu tive um ano, eu não me lembro qual foi o ano, que eu fui para a avenida, eu com a minha patroa, e minha irmã, e aí, eu estava tão cansado, 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 elas levaram a minha roupa, para lá para baixo, e aonde eu vou tomar um banho, aonde eu vou tomar um banho, toma naquele lago ali, naquela safari, botei a roupa, aí, elas pegaram, falaram assim, vamos tomar ali um negócio, olha, eu estava tão cansado, quando eu botei, o refrigerante gelado na bola, a língua enrolou, em todo o desfile, aí, o negócio aí, não sei o que elas fizeram lá, e eu ainda fui para cantar, ainda fui para cantar, ainda fui para lá, e passei na avenida. Faz diferença no resultado final do desfile, quando a pessoa, por exemplo, no seu caso, está envolvido, tanto no barracão, quanto no cotidiano, né, da comunidade, quanto no campo da escola, isso faz diferença na hora dos desfile? Faz sim, faz diferença, porque é o seguinte, eu tinha que, quer dizer, eu, na véspera, eu ia para lá, ia os carros, para ver se está tudo bem, não tinha que consertar nada, graças a Deus, não tinha que consertar nada, então, agora, eu vou me preparar, para amanhã, eu descer, para, tranquilo, para, com a minha roupinha, para me cantar o samba, né, mas só, que depois, que acaba o desfile, toda escola, tem aquela esperança, de voltar, entre as, as seis, né, voltar, para desfilar, nas campeãs, e, aí, o que que eu fazia? Eu já, trocava a minha roupa, eu deixava debaixo de um carro, uma roupa, um macacão, qualquer coisa, eu tirava a minha roupa, depois, e botava aquela roupa, e acompanhava, acompanhava o carro, até eu, voltar para o barro, voltar para o barro, era uma coisa de doido, uma coisa de doido, porque, agora não, agora tem equipes, tem várias equipes e tal, naquela época não, era a gente, a gente mesmo, era isso. Como foi o seu valor, o seu ainda, não, não, eu, falo o seguinte, aí que vem, aí nessa época, que o, aconteceu esse, está, um previsto com, o Ulisses, aí o presidente da Mangueira, que eu tinha, aí comecei, eu tinha equipe, né, equipe na Vila, equipe na Mangueira, aí o presidente da Mangueira, falou comigo, você, é, você se aborreceu na tua escola, eu não quero que você, abandone a tua escola, você é compositor de lá, você continua compositor de lá, mas quer assinar carteira aqui, que Barracão de Escola de Samba, agora é, uma empresa, aí, que ganhar quanto? Na época, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu te enviei, na época, eu te enviei um, um marceneiro aí, que trabalhava comigo, e vocês estavam pagando ele, mil e duzentos reais, mensal. Faz o seguinte, me dá esses mil e duzentos reais, na carteira, tal, mas aí o presidente, meu xará, então, amigo Alvin, Álvaro Caetano, falou comigo o seguinte, vou fazer um, um trato contigo, você vai ganhar, esse na carteira, quando chegar, em junho, que começa a fazer o carnaval, você vai pegar a empreitada dos carros alegóricos, e nessa empreitada, você, você vai dar o preço dos carros, e o que sobrar é teu, entendeu? Aí, o que aconteceu? Tinha meu saláriozinho, na carteira, e, quando chegava em junho, pegava lá, o carnavalista te abarra, falava assim, quanto vai ser lá, cobrar esse carro aqui? Aí, fala assim, ó, eu prefiro você, quando você fizer, desenho dos carros todos, aí você, mostra que aí, eu vou fazer, o preço de um pelo outro, são seis, oito carros, faz preço de um pelo outro, faz um montante, então, aí fazia que negócio, fazia a soma dos carros todos, do preço dos carros, tal, ah, por exemplo, eu quero que entregue esse carro aqui, é, em setembro, setembro eu não quero mais nada de madeira, quero que está tudo pronto, vamos ver, é, aí, então, fazia a conta, quantas semanas tem até setembro? Esse montante, vamos dividir por semana, você recebe isso por semana, paga seu pessoal, o que sobrar é teu, entendeu? Cheguei ganhando dinheirinho bom no carnaval, agora, fora, assinei carteira lá, assinei carteira lá, porque, eu, houve esse imprevisto aqui, eu fiquei chateado, mas nunca deixei de desfilar e de sedá-la dos compositores, era um serviço profissional que, eu precisei, assinei minha carteira lá, e depois disso, você ficou na mangueira, então? É, aí o que aconteceu, eu fiquei na mangueira, peguei vários presidentes, continuando e tal, no barracão, e era eu, era eu, aí entrou o senhor Ivo, Meirelles, não é? O senhor Ivo Meirelles entrou, e resolveu tirar os antigos, tirar os antigos, ou umas coisinhas também, aí resolveu tirar os antigos, aquelas confusões todas, de negócio, aí, fui nessa, botamos na justiça, e mais, umas pessoas ganharam, outras não ganharam, então, perdi. Mas e daí não? É, daí eu, não peguei mais escola não, não peguei não, já tem o que, tem, tem, é, tem, quase, é, não que eu não trabalho, em barracão, agora que eu estou conversando, aí com o pessoal, para voltar. E samba, é, você não disputa, na Vila, há muito tempo, geralmente, quais são os seus principais parceiros? É, o meu parceiro, era o Fernando Partideiro, faleceu, faleceu, e eu tenho samba com, com, com Elin, tenho samba com, falecido Rodolfo, falecido Rodolfo, eu tenho esse parceiro falecido, Rodolfo, Elin, o Partideiro, e, eu não escrevo muito, assim, não sou muito de escrever direto, igual o Fitney Sam, que é um compositor, que faz uma música, assim, né, tem compositores, eu admiro isso, o Fitney é um cara que ele pega, ele escreve, um samba aqui nessa semana, e na outra semana, já está fazendo outro, e sambas bonitos, né, porque sou o pai dele, mas eu não sou, eu sou de, de poucas. Qual o nome do pai dele? Mirosil, sou o compositor de Salgueiro. Ele ouve o seu atraso? É, é, eu gostava muito daquele coroa. E como é que se fala uma parceira, a parceria é o seguinte, você, por exemplo, você, aí eu falo assim, olha, eu tenho, eu tenho esse, aqui, escrevi esse pedaço de samba aqui, vê se você completa, vê se você consegue completar, aí o cara, fala, é, com simpatia, né, o cara pega e, dá continuidade, tem compositor que muda tudo, a tua ideia, e aí você olha, às vezes aceita ou não aceita, né, é assim, com a parceria é isso. Agora, tem parcerias, isso é muito antigo, parcerias, por exemplo, tem compositores, tem gente que não escreve nada, entendeu? Mas, como a pessoa tem como levar, empurrar aquilo, né, tem nome, ele entra como parceiro, é como se, tem samba enredo hoje, samba enredo, tem gente ali que é parceiro, mas não escreveu nada, ele só vai patrocinar com dinheiro, só vai, é parceiro, está no nome dele, porque ali, depois, quando vier o retorno, né, tem parcerias assim. Eu tenho parceria, eu tenho parceria ali, música, inclusive tem essa que, está aí nessa seleção, com o Martim da Vila, né, que eu não sei se, Deus queira que entre, né, que o sonho da gente é, eu acho engrave, é alusivo aos 70 anos da escola, né, e eu botei uma lá, nessa música, contando a história, com um amigo, que nem era compositor da Vila Isabel, ele trabalhava no Baneste, e aí, contando a história da escola, ele falou, rapaz, vai ter um festival na Baneste, eu vou escrever uma música, e tal. E escreveu, e pediu para botar, para dar uma força, uma melodia, e botou uma melodia na música. E eu fui, eu mesmo que fui interpretar lá, cantar lá no Baneste para ele. Não deu em nada. Mas no dia que apresentou, nesse festival, nessa seleção do Martim, o pessoal ficou tudo, todo mundo gostou, né, porque eles perguntaram assim, qual o título da música? O título da música é Canta Vila Isabel, mas eu falei, três dias depois da mentira. Aí, três dias depois da mentira, não ficou admirado, três dias depois da mentira, foi o aniversário da Vila, né, dia 1º de abril, dia 4, a Vila... aí, aí nós... aí nós... já causou o impacto, né. Aí, bom, escreveu a música, tá, tá na seleção, não sei se... já soube de uma conversa que tem... eles queriam fez, mas tem mais do que fez, e tá difícil de eliminar as outras, que a qualidade das músicas, deve estar boa, né. E essa música é... Pode cantar? Pode. Foi num 4 de abril, três dias depois da mentira, o poeta repartiu, seu amor e a sua lira, com alguém se reuniu, com a ação de quem conspira, mas fundou com devoção, a escola de samba da Vila. E as estrelas que dormiam lá no céu, despertaram com a grandeza e com a beleza da Vila Isabel, anunciava pro mundo que a Vila estaria em todo o carnaval, essa é a verdade do samba nascido da paz e do amor, canta, canta, canta a dor, 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 se tornou, tem realidade, o sonho de um sonhador, canta, canta, canta a dor, canta, canta, canta a dor, desfilou pelos escravos, que a princesa libertou, canta, canta, canta a dor, canta, canta, canta a dor, Se vestiu de azul e branco E o samba amarejou Canta, canta, canta desse samba Que é Quer dizer A gente Esse samba é a cara do Martim O samba é a cara do Martim da Vila Não sei se ele vai Gravar Porque tem sambas bonitos nessa seleção Mas ele está indo na esperança E qual o sonho do compositor? Oi? Qual o sonho do compositor? O sonho do compositor Dentro da escola de samba É ganhar um samba enredo A glória do compositor é o samba enredo E gravar a música com um cantor famoso Essa que é a coisa Quando o compositor tem Quando ele tem a chance De ele mesmo gravar E ir embora Tudo bem Mas quando ele não tem essa chance A vontade A ânsia do compositor É que ganhar um samba enredo E gravar músicas com outros autores Com outros cantores Que você vê a sua obra E com o Martim da Vila gravar uma música De uma pessoa Outros cantores vão pedir também Que a música está sendo tocada E tal É isso E aí Eu queria perguntar Como é que eram as reuniões Com seus parceiros Para a convulsão Olha Samba de enredo Samba de enredo É assim A gente vem aqui na escola Pega a sinopla Cada um pega uma sinopla E Bom, gente Vocês vão sentar Vão reunir De domingo Vamos ver Aí Vai para a casa do outro Chega lá Senta todo mundo E olha Eu tenho isso aqui na ideia Tenho isso aqui Quando não Por exemplo Não vai dar para reunir Aí você escreve Você escreve o teu Você escreve todo o enredo O samba todo Aí você Chega lá no domingo Todo mundo reunir agora Gente Aqui Eu escrevi isso aqui Aí Fulano leu o teu Leu o do outro Olha, gente Esse aqui Está melhor Vamos ver se dá para encaixar Uma partezinha desse aqui Aquela ali Entendeu? Encaixa uma parte de um Parte do outro Às vezes a pessoa fala assim Você verso aqui Essas tropas aqui Você Se expressou melhor do que eu Vamos ver se ela encaixa aqui E aí vai montando Samba de enredo É Samba de enredo Agora Samba de mediano Aí vem na base do improviso Às vezes você está sentado aqui Começa a cantar uma coisa Aí eu canto um pedacinho Canto um pedacinho Daqui a pouco está Está pronto o samba Aí às vezes a gente perde a letra Porque Não se lembra Mas bota um gravador do lado E vai embora Você já perdeu muito também Já perdi muito Já perdi E tem perdido por esse longo desse tempo Porque às vezes a gente vem na condução E a gente vai Vai, vai, vai Mas aí a gente Já estou setentado 69 e oito meses Que eu tenho Então a mente já não está Então aí a gente vem no ônibus A gente está com uma coisa Está fazendo uma música E aquilo vem, vem, vem Vem a história todinha Quando você Se você não escreve Quando você solta aqui em Bilinabel Já esqueceu Já esqueceu Qual também é o que o senhor mais gosta? Seu ouve o que você fez? Olha Eu gosto muito de sambas Contados assim Antigamente eles faziam histórias Contavam aquelas histórias E o samba desenredo era enorme Era um grande Mas da Bilinabel aqui O samba que eu gosto mais Que eu vi Ele sendo feito Foi o Ilhado Foi o samba de Ilhado Foi o samba E eu cantei Eu fui Chamado para Fazer ritmo Para dar voz Acabou agora Chama o Caetano Fui lá para dar voz E o meu compadre Fernando Partindeiro Foi para Fazer o ritmo do Bandeira Ele é o samba Eu gosto muito É Ilhado O seu pai cantou muito Ilhado Na imaginação Que mar de fantasia O poeta vai cantando História tão sem história De tristeza e alegria No seu veleiro sem vela Peixe que voa Ave que é proa É no seu veleiro No seu veleiro sem vela Peixe que voa Ave que é proa Tem o barão Tris cibarão O homem sem reinado Tem girassol reluzente Ele é o recoroado Navegando, navegando Navegando sem parar Vezilhando sua lira Fazendo o vento cantar Navegando, navegando Navegando sem parar Vezilhando sua lira Fazendo o vento cantar Em seu devaleiro Em seu devaleio Imagens Diferente Cavalos Todo de fogo Mulheres Metade serpente Nessa ilha inventada Procurando sua amada Seu candelabro Acho o rei A mulher imaginada Desperta então o poeta Clamando o feio Clamando o feio Uma luz nas trevas Se acendeu Mentira pra quem não viu Milagre pra quem sofreu Uma luz nas trevas Se acendeu Mentira pra quem não viu Milagre pra quem sofreu Esse é o samba Milagre pra quem sofreu Eu fiz samba de um pouco Calma uma pergunta Quando o senhor cantava Samba de mediano Ou até o samba Como é que era Samba com as pastoras Como é que se dava Esse samba com elas Olha O negócio é o seguinte As pastoras Samba de quadra Terreiro O Martim da Vila Era um craque De samba de quadra E teve uma época Que Começou a fazer Uns tipos de sambas De quadra Que o Beto Sem Braço lá Fez lá na escola dele Ai que vontade De meter a cara no mundo Ai que vontade Aí Veio outro Pra cá Aqui na Vila O Davi fez um Um samba Até engraçado Que as meninas Caíam Aquele negócio Saliança Aí Eu sei que o samba Dizia assim Mariazinha Deixar de ser careta Me dá logo Essa caneta Que eu quero escrever No meu lugar Umas coisas Aí Veio O O Partideiro Eu E o Garganta de Ferro O Garganta de Ferro Era um cara Que tinha uma voz Tidente Nós fizemos também Mas aí O samba Ficou Meio marcha Mas aqui na quadra Quando cantava O capitão Guimarães Até mandou parar De cantar o samba Porque As mulheres Saíam Uma coisa Que A xoxó Tá mal A xoxó O nome da menina A xoxó Tá mal Não sei o que faço Pra brincar Meu carnaval A xoxó Tá mal A xoxó Está mal Não sei o que faço Pra brincar Meu carnaval A xoxó Aí explica A xoxó É uma amiga Camarada Fica com a garotada Leva coisa Em brincadeira Mas esse ano Vai ficar Vou ficar Vendo poeira A xoxó Tá doente Até quarta-feira Quer dizer O nome dessa música É Chico Mas é O nome dela É xoxó Xoxó Ele não deixou Mais fazer isso Não Mas sabe por que Ele mandou parar De cantar Mandou parar De cantar Porque as mulheres Saíam Sacudindo a samba Na quadra Não Elas gostavam E caíam dentro Caíam dentro Era coisa De fecanagem Elas gostavam Aí o capitão Não para com isso Vou cantar Esse samba De besteira Porcaria de samba E aí parou Mas então A relação com as pasturas Se elas gostavam Do samba Elas caíam Caíam dentro Caíam Dançamos De quadra De batia Assim na coisa Mas o pessoal Caía dentro Com o mesmo tamba Elas cantavam Cantavam E a gente fazia Os prospectos Distribuía Além de dançar Cantavam também E quem eram as pasturas? As pasturas Era baianas Era pessoal do morro Pessoal da comunidade Que desciam Que desciam Naquela época Descia Em peso As meninas Mineradas do morro Desciam em peso O samba agora Está um pouquinho Entremeado Elitizado Um pouquinho Elitizado Misturado Mas naquela época Era mais mesmo O pessoal Da colina Que desciam Que saiam Cantavam Depois foi Misturando O pessoal foi vendo Até tem um Tem um samba Do amigo Ortiz Que diz O que era De negros e pobres Ecoa entre ricos E nobres Bela aliança Total igualdade O que era um sonho Se tornou realidade É isso que aconteceu Agora Pessoal Está tudo Todo mundo gosta O gringo Até gringo Vem lá de fora E está todo mundo Caindo dentro Fazer duas perguntas Para a gente encerrar É O que representa A Vila Isabel Para você? Olha A Vila Isabel Para mim É da minha família É da minha É uma pessoa Da minha família Entendeu? Eu Posso até dizer Que a Vila Isabel É mãe É mãe Porque aqui Muitas vezes Eu Esqueci as mágoas Muitas vezes Cantando E entrando Dentro da quadra Um sentimento Que você tem É uma escola Eu gosto muito da escola Minha escola aqui É É mãe E deixa uma mensagem Para quem vai assistir Esse depoimento Daqui a 100 anos Daqui a 100 anos É Daqui a 100 anos A coisa Deverá estar Puro ouro Daqui a 100 anos Samba A escola de samba Vai ter Carros bordados De ouro E E E E E E E Tavia as bordadas De ouro Hoje em dia A gente faz Uma imitação E tal E A mensagem Que eu dei É que Feja sambista Feja sambista Foi uma luta Feja sambista O samba Vai no pé Valeu Quem se rafo Cantou na música Pra gente? Pode Cantar uma música Cantar uma música Da época do Partido Alto E Que tempo bom Em que a vovó E o vovô Namoravam no portão Que tempo bom E Que tempo bom Em que a vovó E o vovô Namoravam no portão De Faiais Compridas E do Terno Jaquetão Onde o bigode Era respeito Havia consideração Eu falei Tempo bom Tempo bom A nossa escola É tão bom É tão bom cantar Olá É tão bonita É tão bonita É tão bom cantar Olá Olá Lalaia 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 Bonita Nossa escola É tão bom cantar Olá Lalaia 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 Legenda Adriana Zanotto